Logo no início, houve uma certa rejeição. Renato, uma vez, não foi pra mim. Foi falado por um ator que falou pra mim. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o tatá, eu nunca mais quis nada ver do... E eu comecei a ficar muito emocionado. Aí me vem o... Mas é verdade que ele não gosta que chame de Didi? Não. Porque também tem essa... Todo mundo chama ele de Didi lá. É? É. Não chamava ele de Renato? Não, assim... Os atores. Não, a gente chamava ele de Renato fora. Mas quando era na brincadeira, é Didi. Ele mesmo chegava, pegava assim na bunda da gente pra sacanear. Didi... Oi, rapaz. Fazia de tatá. Aí ele chegava, se apresentava assim. Didi... Dando a dedada na gente. Olha o nível. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é os bastidores do Renato. Isso é muito... Sabe o que é mais bacana, Daniel? É a gente passar a verdade, cara. Eu convivi com o Renato e é isso. O bastidor passa a verdade de quem é. Sim. Sabe? Quando eu trabalhei muito tempo com jogadores, ainda trabalha, né? Com jogadores de futebol e tal. E o que eu mais tentei fazer durante todo o meu processo trabalhando com jogadores era humanizar o jogador. Porque o jogador, assim como... Os grandes jogadores, né? Assim como os grandes atores, os grandes artistas, eles têm essa questão. Pô, o cara não pode estar passando mal, o cara não pode ter problema em casa, o cara tem que estar 100% pra jogar 100% todo jogo. Mas deixa de ser humano, né? Ninguém é assim. Sim. Eu acho que a importância de contar os bastidores, pro bem e pro mal, é desmistificar. É o que você falou, o Renato é um ser humano. Ele não vai chegar 100% todo dia, assim, comédia, engraçado pra caramba. Não. Não. Chega com a energia mais baixa. Claro, é natural, entendeu? E assim, isso vai humanizando as pessoas. Porque também tem gente que prefere manter essa coisa, essa aura pra falar... É, o cara não é humano de verdade. Mas é, todo mundo é, pô. Sim. Então eu acho que é importante isso, sabe? Eu acho que isso que a gente falou do Renato é bacana, porque desmistifica um pouco esse personagem absurdo, que não brincava. Você imagina se nessa época de vocês, que já era uma época totalmente diferente dos Trapalhões, ele fazia essas brincadeiras, imagina com os Trapalhões, com o Mussum, com os aí, lá, bastidores de gravação, devia ser uma coisa absurda dos Trapalhões. É como eu ia falar, era muito divertido os bastidores da Toma do Didi. Eu comentava até com o Marcelo, com o Jacaré, que parece que aquilo lá não era nem trabalho, era uma coluna de férias. Isso aqui mesmo, aquele cara doído, cara, deu tanto rir da putaria do Renato, cara, das coisas que ele contava. Sempre tinha uma piadinha, sempre tinha uma coisa pra gente rir. E do nada ele soltava, do nada. E o gente... Às vezes é durante a gravação, que tinha que repetir, né? Ali nos bastidores, a gente ia entrar em cena, ele soltava uma, e depois ia entrar com aquela cara sonsa, sabe? Do Didi. E assim, gente, a pessoa nem imagina que ele soltou essa aqui pra gente, pra se concentrar. Ele fazia coisa muito especial, o programa. Muito especial. E você, cara, pra você... Ali no... Bom, é uma comparação inevitável, né? Porque o Jacaré era meio que comparado com o Mussum. Ele tentou formar esse grupo, com essa linguagem. E você era meio que o Zacarias, né? Zacarias, é. Como é que era pra você... Não... Obviamente você não tava ali pra representar isso. Não. Mas acabou sendo atribuído pelo público essa situação pra você. Como você lidava com isso? Assim, logo no início, houve uma certa rejeição. Assim que o meu personagem entrou em ação, por as pessoas associarem eu ao Zacarias, houve assim uma rejeição, como se eu fosse ali imitar o Zacarias. Mas com o tempo, eles viram que tem uma familiaridade de personalidade. Mas era um trabalho bem distinto. Mas assim, a gente tinha uma coisa muito meiga, muito carismática, muito inocente que o Zacarias tinha no personagem dele. Mas eles passaram aqui, não, mas não é igual. É diferente. São parecidos. Mas é diferente. Um era mineiro, outro nordestino. E isso, com o tempo, eles não começaram a mais associar. Eles passaram a ter um carinho muito grande pra mim. Até o próprio Renato, uma vez, não foi pra mim. Foi falado por um ator que falou pra mim que ele abria mão de qualquer ator do elenco. Caso fosse sair. Mas de mim, ele não abria mão. Então, ele via que teve uma coisa original no que chegou ali. E a partir daquele momento, e como eu sou um ator muito intuitivo, eu sou uma pessoa também que eu sou ator que quando eu vejo, eu absorvo. O objeto que eu tô observando, no caso, o Zacarias, se eu fosse observar, eu poderia trazer alguns trejeitos, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o tatá, eu nunca mais quis nada ver do Mauro Gonçalves. Pra não me influenciar, porque é muito forte o trabalho do Zacarias. É muito forte. Era muito forte. E a tendência é você tentar... Sim, sim, sim. Repetir. E quando a gente gosta, por mais que você queira se distanciar, você absorve. Porque você tem amor que você tá vendo. E eu sabia desse meu jeito, eu não vou ver pra não me influenciar. Então, eu vou oferecer exatamente o que eu tenho. a minha essência artística, de tudo que eu aprendi com Maria Clara Machado, com Mauro Mendonça Filha, Miradade, Emiliano Queiroz, e muitos outros, eu vou jogar aqui. Não quero ver nada do Mauro Gonçalves. Quando terminou o programa, aí eu comecei a ver. Assim, nossa, como era apaixonante. Que apaixonante. Mas você viu quando era criança? Muito. Mas eu via com distanciamento. Sim, sim. Você não via como ator. É. Você via como espectador, né? Como espectador, e pelo amor que eu tinha pelo trabalho dele. E era sensacional. Era incrível, nossa senhora. Cara, e pra você, assim, cara, como nordestino, como cearense, pô, como fã, porque todo mundo era fã dos Trapalhões, chegar, puta, receber o convite, começar a trabalhar com o Didi, com o Renato Aragão, com o Dedé. Como é que foi pra você, assim? Porque, óbvio, que depois acaba ficando natural, né? A gente se adapta. Mas no início não deve ter sido natural, né? Não, não. Como é que foi? Cara, a primeira vez que eu fui fazer uma cena com o Renato, eu lembro que me marcou, né? Pode ter sido até outras coisas, mas o que me marcou foi uma cena que tava eu e ele, de frente a frente, atrás de um muro, e cantando 31, 31, 31, é a pessoa, olha, pá, tocando a cara, 32, 32. Eu fiquei muito emocionado ali, porque era o Renato Aragão. Eu via o Renato Aragão com o meu pai, com os meus primos, lá em Fortaleza, nunca passou na minha cabeça, um dia tá ali, cara a cara, com aquela lenda, né? O Renato é uma lenda. E eu comecei a ficar muito emocionado. Aí me veio o Emiliano, Emiliano Queiroz, pra eu não me desestruturar na frente dos grandes astros. Porque ele falou assim, lá na Globo, você vai se deparar com grandes artistas que você viu crescer. Isso pode te intimidar. E pra quem vai estar te assistindo, eles não vão gostar. Eles querem que você brilhe tanto quanto. Então você coloca o personagem na sua frente pra te proteger. Aí eu faço essa técnica. Então eu tava emocionado, mas eu coloquei o Tatá e fiz a cena bacana e depois fiquei bem, sabe? Emocionado, assim. Aí cada vez que eu vi o Renato, eu ficava meio... Perdi um pouco a minha espontaneidade. É complicado, sabia? Nossa, eu sei, pô. É complicado. Eu sei porque você como ator, eu não tô me comparando, mas eu trabalhando com jogador, que é a minha paixão, futebol. Também de vez em quando eu me pegava assim e falava, cara, não é natural isso que eu tô vivendo. Pois é. Porque o moleque ia no Maracanã lá de cima vendo os caras e do nada eu tô do lado deles, na festa, convidado pra casamento, pra... Você constrói, né? Um super ídolo ali, né? Um super herói muito poderoso. Eu, então, morava em Fortaleza, não tinha acesso aos artistas que o Rio de Janeiro tem. Então eu vi aquilo como os deuses do Olimpo. É verdade. Então eu peguei as novelas de Janete Clé, de Esgomes. Eu peguei assim um auge que é uma de pedra com a Regina Duarte capotando com o carro. Depois ela aparecendo numa cadeira de roda. Eu lá em Fortaleza e um belo dia encontro a Regina Duarte lá na turma do Didi. E lá vai eu perder mais uma vez a espontaneidade. Não é fácil, né, amigo? Não é fácil, cara. Ainda mais que você trabalha com emoção, né? Você lida com emoção. Aí você fica tentando disfarçar, mas você fica querendo observar a pessoa de cima a baixo. Mas não é fácil, não. E o conselho, assim, que o Renato ou a passagem mais marcante sua com o Renato pra você, assim, ou o maior conselho, sei lá, enfim. Qual a coisa que mais te marcou junto com o Renato, assim, nessa passagem dos trapalhões? Cara, essa é uma coisa que eu aprendi com o Renato, cara, é a desenvoltura do que você tá fazendo, sabe? Assim, você faz. Não tenha medo do ridículo. Não se constranja quando você for fazer algum trabalho. faça. Se sobrar a direção, vai tirar o excesso. Mas não se limite, não. Faz mesmo. Se você tá pagando o mico, vai ter um filtro ali que não vai deixar você se expor. Nem que na hora que daí sangue não te colocam no ar. Mas vá fundo mesmo, assim. Isso eu vi com o Renato. Aprendi com o Renato, sabia? Então, eu era muito econômico em certas situações pra... Ai, eu vou pagar mico aqui. Pra não se expor, né? Pra não me expor, sabe? E isso é ruim, porque você, às vezes, esse teu pagami é o melhor. É o que se espera, né? Pois é, cara. É o que surpreende quem tá vendo. E eu tinha uma coisa muito... Ai, não quero fazer muito isso não pra não ficar muito exagerado. E trabalhar com o Renato é dois tons acima. Tempo todo. É o tempo da comédia. Isso que eu descobri que ele falou uma vez. Esses dois tons acima é o tempo da comédia. É o exagero. É o exagero. Legal. Dentro de uma verdade. Agora, quando eu faço coisas, eu não vou mais naquela coisa econômica. Não, não, eu vou mesmo assim. Fique com a gente. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.